Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 115, quinta-feira, 28 de fevereiro, Efissun invade a mansão e diz que Edibe está bem e engana a todos. Avisa que não irá parar enquanto Edibe não for presa. Efissun vai até a delegacia denunciar Edibe. Edibe conta para Mermete que estava com medo, por isso escondeu a sua melhora de todos. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!